Música Muito bem pessoal, muito bom dia, terça-feira 21 de novembro está começando o Desperta ECL de hoje, tudo bem com vocês? Tudo certo por aí? Muito bem, muito obrigado a quem já está chegando no nosso chat, eu vejo que já tem muitas pessoas comentando por aí, muito bom dia, muito obrigado, muito boa noite também, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha fora do Brasil, este programa tem uma audiência de pessoas que moram fora do Brasil, bastante inclusive, né? Imagino também muito por conta do nosso horário, né? Claro, porque é um horário que favorece as pessoas que estão em outros continentes acompanhar o programa, nós estamos ao vivo 7 horas, horário de Brasília, ao vivo todos os dias, de segunda às sexta-feira, das 7 às 8 horas da manhã, tá bom? Ó, vai chegando por aí, vai deixando seu like, vai assinando o nosso canal também, vai ativando o sininho, quem puder, quem estiver no YouTube, para que vocês possam ser avisados quando nós estivermos online, sempre, né? Lembrando que o ECL tem programação todas as manhãs aqui, de segunda à sexta-feira, religiosamente, sempre ao vivo, das 7 horas da manhã até às 11 e meia da manhã e depois a nossa programação volta às 5 horas da tarde e vai até às 8 e meia da noite, tá bom? Muito bom dia para quem nos acompanha pela TVT, TV aberta em São Paulo e Grande São Paulo, pela TV Quirimure, na Bahia, TV aberta, Salvador e Grande Salvador e também pelas ondas da Rádio Brasil Atual. Muito obrigado, muito bom dia, muito bom ter acompanhado vocês todos por aqui. Ontem, aliás, não tivemos programa, né? Eu acabei não avisando na sexta-feira, me esqueci. E ontem, aliás, me esqueci que não teria programa, acordei 5 horas da manhã, né? Produzi o programa todo, sensacional. E aí, quando chegou na hora de fazer o programa, eu me dei conta que era feriado, né? Como esse feriado tem alguns estados que tem, tem alguns estados que não tem, aquela coisa, então ontem foi o dia do programa que foi produzido e não foi ao ar, né? Infelizmente, várias notícias importantes de ontem acabaram ficando de fora, né? Do programa de hoje, porque já tem cara de notícia velha, mas muita coisa ainda perdura, então eu deixei algumas coisinhas de ontem, mas principalmente, peguei, claro, as notícias frescas e mais importantes do dia de hoje pra gente conversar aqui e debatê-las também, tá bom? Vamos lá, vamos rapidamente aqui pros nossos comentários, pra ver de onde é que vocês estão teclando, então, por gentileza, vá até o nosso chat e diga, demônio, eu estou assistindo o Desperta de Natal, Rio Grande do Norte, ou de Belo Horizonte, Guarujá, onde mais vocês estão vendo este programa? Simões Filho na Bahia, Goiás, Rio de Janeiro, Bom dia, Conceição do Coité na Bahia também, pessoal diretamente de Campinas, Ferraz de Vasconcelos, São Paulo, Guarujá, Araraquara, Tijuca, Santa Catarina, a gente vai falar de Santa Catarina daqui a pouquinho, né? Tá sofrendo muito o estado de Santa Catarina por conta das chuvas, né? São Paulo de Piratininga, João Pessoa na Paraíba, Petrópolis, Rio de Janeiro, Alvorada do Sul, Paraná, bom dia de Pelotas, onde mais? Goiânia, Porto Alegre, Fortaleza, bom dia da Tijuca, capital da capital do Rio, capital da capital do Rio, é, bom dia pros tijucanos, tenho vários amigos tijucanos, aliás. Bauru, Passo Fundo, sempre tem uma galera de Passo Fundo aqui, aliás, um dia encontrei um pessoal de Passo Fundo em algum lugar aí, eu não lembro onde exatamente, então vou mandar um beijo pra galera aqui de Passo Fundo, né? Jundiaí, Lagoa Santa, Ouro Preto, Teresópolis, Américo de Campos, São Paulo, Maringá, no Paraná, Goiânia, abraço de Honolulu no Hawaii, muito bem, é, onde mais, onde mais, onde mais, onde mais, mais, vamos para as últimas cidades aqui, Recife, sempre tem Recife, Francisco Beltrão do Paraná, a Nájila Lavorati, passei uma boa parte da minha infância, inclusive, em Francisco Beltrão do Paraná, muito legal, é, Rio de Janeiro, bom dia, Demori, salve da Suíça, estou em Zurique, diz o Cadu, bom dia, queridos, a Helenice dizendo bom dia da Alemanha, Renato Gordilho, Rio de Janeiro, capital, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Ouro Preto, Minas Gerais, Petrópolis, já falei, Monte Negro, Rio Grande do Sul, a Laura, o Lauro Moraes está em Boston, nos Estados Unidos, Brasília, Distrito Federal, e onde mais aqui, últimas duas, rapidamente, um salve da Roça da Mantiqueira, diz a Ana Araújo, está na Roça nos acompanhando, que sensacional, e São Sebastião do Passé, na Bahia, um abraço, Demori, muito bem, gente, muito obrigado, viu, quem está chegando por aí, quem não, quem ainda não, assina os canais do ICL, né, por gentileza, assina os canais do ICL, e eu sempre falo todas as manhãs aqui, agora o ICL tem também um site, iclnoticias.com.br, daqui a pouquinho a gente vai ler as notícias lá do nosso site, então se você tem o hábito de ler notícias, muita gente não tem mais o hábito de ler absolutamente nada, né, mas se você tem o hábito de ler notícias, o que é sempre importante, então, por gentileza, acesse iclnoticias.com.br e coloque na sua barra de favoritos o portal que o ICL lançou esse mês, tá bom? Várias coisas por vir aí, gente, várias novidades, fiquem ligados que o ICL está sempre em movimento, né? Vamos lá, então, vamos lá para as notícias de hoje, que a gente tem bastante coisa por aqui, já virou um bordão desse programa, né, sempre tem bastante coisa, né, o mundo não para. Vamos lá, pela primeira vez, o mundo registra um dia com temperatura média global 2 graus Celsius acima da área da era pré-industrial. Na sexta-feira passada, 17 de novembro, o mundo bateu um marco considerado preocupante no cenário climático. Pela primeira vez, a média global de temperatura ultrapassou os 2 graus Celsius de anomalia e atingiu exatos 2.07 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, que é um período considerado aí de 1850 a 1900, né, onde já havia medição de temperatura. O valor provisório para o sábado, que foi dia 18, foi de 20.6, quer dizer, de 2.6 graus Celsius, né, acima desses níveis da era pré-industrial. Então, na verdade, sexta e sábado tiveram basicamente a mesma temperatura, né. Aqui estão os gráficos, né, o período de referência, então aqui dá para ver como a temperatura realmente vem aumentando, né, principalmente nesse ano. Está feia a coisa, né. Se a comparação for feita apenas com o período histórico mais recente, de 1991 a 2020, a anomalia apresenta um aumento de 1.17 graus Celsius em relação à média registrada. Os marcos históricos foram divulgados pela diretora adjunta do Serviço de Monitoração das Alterações Climáticas do Copérnicos, San Burgess, e depois confirmadas pelo próprio Centro de Pesquisas. O calor recorde ocorre em um ano marcado pela forte ação do fenômeno El Niño e pela intensificação de efeitos das mudanças climáticas provocadas pela emissão de gás estufa. Os gás estufa são resultado de atividades humanas, como a utilização de combustíveis fósseis ou as queimadas de áreas florestais e, claro, também outras atividades, né, ligadas ao consumo no geral. Os dados sinalizam uma tendência alarmante do panorama global. O pesquisador Carlos Nobre, referência internacional nos efeitos das mudanças climáticas, explica que o fenômeno El Niño faz com que o calor seja maior no verão e no inverno, seja menos rigoroso com mudança na distribuição de chuvas. A gente viu inverno no Brasil esse ano, né, teve pouquíssimo inverno, né, teve algumas semanas um pouco mais frias no sul do país e no sudeste, mas principalmente no sul, onde o inverno costuma ser mais estável, né, a gente tem o inverno começando ali em abril, depois de abril, maio, mas principalmente junho, julho, agosto, são os três meses, o inverno desse ano foi absolutamente inconsistente, né, teve algumas semanas que foram mais frias, mas esquentou muito rápido, o inverno acabou muito rápido, inclusive, prejudicando inclusive a floração de várias culturas, né, pessoal que planta cítricos, por exemplo, no sul, reclamou que a floração veio no meio do inverno, porque estava muito quente, e depois fez frio de novo e as flores secaram e morreram, né, então a gente viu uma alteração climática bem importante esse ano, atingindo várias áreas da economia e da nossa vida no geral, né. Para entender esse recorde, a gente olha para as emissões de carbono, em 2022 tivemos um recorde de emissões, e as estimativas mostram que em 2023 vai bater esse recorde novamente. Quando vemos isso, percebemos que a alta era o esperado, disse o Carlos Nobre em relação aos gases do efeito estufa. Na mesma direção, Luciana Gatti, pesquisadora do INPE, especialista em emissão de carbono, afirma que a principal conclusão a partir destes dados é que os aumentos da temperatura e o aumento dos eventos extremos estão mais acelerados do que os modelos previam. A gente tem que observar que essas mudanças e se perguntar se o colapso climático já não começou, se já não temos tempo de esperar 2030, quantas pessoas mais vão ter que morrer para entendermos que é preciso uma mudança, afirmou a pesquisadora. É, não está fácil, né, gente. Vários pesquisadores, a gente vem fazendo uma cobertura de eventos climáticos extremos aqui no programa bem consistente, né. E eu até acho que é um dos programas que mais faz, assim, tirando os programas especializados da imprensa em geral, eu vejo poucas pessoas dando atenção para isso, né. A cobertura de meio ambiente, ela entra sempre no rodapé, né. Primeiras coisas ali da política, do dia a dia, o rame-rame, o blá-blá-blá, a fumaça e tal, não sei o que, a polêmica do dia e aí cobertura climática lá no fundo. Quem acompanha o programa aqui sabe que a gente faz o contrário disso, né. Sempre que tem notícia em relação à emergência climática, eu coloco elas no começo do programa porque eu acho que elas são, de fato, muito importantes, e elas são, de fato, muito importantes, né. Vamos lá para o pessoal do DCM. Inmete registra dia mais quente na história do Brasil em Araçuaí, em Minas Gerais. 44,8 graus. Neste domingo, a cidade de Araçuaí, em Minas Gerais, teve o dia mais quente do histórico das medições do Brasil, segundo o Inmete, o município que fica no Vale do Jequitinhonha e tem 34 mil habitantes, registrou temperatura de 44,8 graus. A alta temperatura foi consequência de um aquecimento pré-frontal que intensificou o calor no nordeste de Minas Gerais. Essa foi a oitava onda de calor registrado no país esse ano, tendo início no dia 8 de novembro e acabando no fim de semana. Uma outra cidade de Minas Gerais registrou a segunda maior temperatura nessas semanas, Estão Romão, que atingiu 43,4 graus no dia 15 de novembro. O município foi seguido por duas outras cidades no Mato Grosso do Sul. Porto Murtinho, com 43,4 graus, e Corumbá, com a mesma temperatura. Temperaturas, respectivamente, no dia 16 de novembro e 14 de novembro. Vamos lá para o site Sul 21. Após o fechamento de comportas, Rio Guaíba atinge maior marca desde 1941. A Defesa Civil de Porto Alegre informou que o nível do Guaíba atingiu a marca de 3,30 metros na medição feita às 18 horas de ontem, no Cais Mauá, no centro da cidade. Essa é a maior marca atingida pelo Guaíba desde a enchente histórica de 1941, quando registrou 4,76 metros. Durante a manhã, quando o nível marcou 3,19, a prefeitura já havia determinado o fechamento preventivo das comportas do sistema de proteção contra as cheias. Nesse ponto ali do Rio Guaíba, no centro de Porto Alegre, há um muro, já bastante antigo, chamado Muro da Mauá, e esse muro tem uns portões, com portas, uns portões, na verdade, que podem ser fechados em caso de enchente. A cota de inundação no Cais Mauá é de 3 metros e foi superada por volta das 9 horas da manhã, quando a medição apontou que o nível do Guaíba estava 3 metros e 4 centímetros acima. A perspectiva é de que a água continue subindo nas próximas horas. A operação de fechamento das comportas foi conduzida por equipe do Departamento Municipal de Água e Esgotos, com apoio do Corpo de Bombeiros. Segundo a prefeitura da cidade, o Guaíba está recebendo água de outros rios que registraram volumes excessivos de chuva nos últimos dias. Como o processo é lento, vemos iniciar pelos portões de acesso ao Cais e depois as comportas 12 e 14, explicou tecnicamente aqui o pessoal lá do DEMAI. No entanto, a situação é mais grave nas ilhas, que estão ali em frente à capital. Uma vez que a medição desta manhã na Ilha da Pintada apontou a marca de 2,5 metros. A cota de inundação do local é de 2,2. As ilhas são mais baixas do que o centro da cidade e elas alagam com muita, muita, muita frequência. Um problema que nunca foi resolvido, até porque boa parte da população que mora nas ilhas é de população pobre, carente. Então, obviamente, a prefeitura, as prefeituras historicamente nunca mostraram nenhum interesse em resolver isso. Diante da previsão do aumento do nível do Guaíba, a prefeitura já havia iniciado no domingo a montagem do abrigo temporário na escola estadual Alvaringa Peixoto, na Ilha Grande dos Marinheiros, para o acolhimento dos moradores. Hoje pela manhã, há notícias de que 600 moradores já foram evacuados das ilhas porque o nível do Guaíba segue subindo pelas próximas horas. Aqui o Sul 21 traz algumas fotos para a gente ter uma ideia. Então, isso aqui é o centro da cidade de Porto Alegre. Aqui a gente está vendo um telhado. Aqui o rio não deveria estar onde está. Tem um telhado aqui, tem uma construção embaixo. Aqui, para vocês terem uma ideia, centro de Porto Alegre também, onde a água já invadiu aqui é o cais. É uma parte do cais Mauá. Então, aqui normalmente não tem água, tá, gente? Isso aqui é um lugar onde entram carros aqui, pessoas, né? As pessoas vêm aqui frequentar essa área aqui. Então, vejam, é essa parte aqui. E é isso aqui, onde eu estou mostrando com o mouse, aqui, o rio fica lá embaixo, né? Então, ele subiu, já tomou conta aqui do cais. E o que está protegendo a cidade ainda, por enquanto, é o muro da Mauá, que está localizado aqui, ó. Aqui tem um muro e as comportas foram fechadas. No entanto, a gente já vê alguma água em cima da pista ali na Avenida Mauá, no centro de Porto Alegre. Aqui mais uma imagem que dá para ter uma noção de como o rio já subiu a níveis perigosos, né? Agora é ficar de olho, torcer para que a chuva pare, principalmente a chuva nos rios que abastecem o Guaíba, né? O rio Jacuí, por exemplo, né? E vários outros que abastecem o Guaíba, porque daqui essa água, ela corre em direção à lagoa e depois corre em direção ao mar. Então, ela acaba recebendo água, de fato, de vários rios importantes e caudalosos do estado do Rio Grande do Sul. E aqui mais fotos. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, né? Nas imagens que foram produzidas lá pelo pessoal do Sul 21, então, deem uma chegada no site deles lá, sul21.com.br. Defesa Civil de Santa Catarina alerta para riscos de novos temporais. A população de Santa Catarina deve estar alerta nos próximos dias. Com 71 cidades em situação de emergência, o estado deve voltar a enfrentar temporais. Em um boletim divulgado ontem, a Defesa Civil Estadual alerta que após um dia de tempo firme, hoje o clima deve voltar a ficar instável, ou seja, possivelmente novas chuvas em Santa Catarina. Então, assim, quem mora nas regiões atingidas, se puder, porque às vezes as pessoas não têm para onde ir, mas se você acha que há algum tipo de ameaça na sua casa, por favor, deixe a sua casa. É isso. Não tem o que fazer. Enquanto a gente não resolver esse problema no Brasil, é um problema de emergência climática, sim, mas o Brasil, muito antes disso também, tem pessoas vivendo, historicamente, há muito tempo, há décadas, há séculos, em áreas de risco. E é o caso de várias cidades do sul do Brasil, inclusive. Então, se você puder, deixe a sua casa, porque a chuva pode voltar em Santa Catarina no dia de hoje. A Defesa Civil considera alto o risco de ocorrerem inundações nas bacias hidrográficas das regiões Grande Oeste, Vale do Itajaí e Planalto Sul, regiões onde o órgão considera muito alto o perigo de alagamento. E aqui, para finalizar, o IMET alerta para chuvas intensas também no Amazonas nessa terça-feira, após o retorno das nuvens de fumaça em pontos de Manaus durante o final de semana, nuvens de fumaça essa provocadas pelas queimadas, o Instituto Nacional de Meteorologia lançou um alerta de perigo para a possibilidade de chuvas intensas na capital e nas regiões do Amazonas. O alerta, emitido na segunda-feira, vale até terça-feira, portanto, hoje também atinge regiões dos estados do Acre, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima. Segundo o IMET, o alerta vale para as regiões do Vale do Acre, Leste Rondoniense, Centro Amazonense, Sudoeste Amazonense, Norte Matogrossense, Sul Amazonense, Norte Amazonense, Madeira Guaporé, Sul de Roraima, Vale do Juruá e Sudoeste Paraense. Então, se você está nessas áreas também, muita atenção, principalmente se você está próximo é o próximo, é de Rios, tá bom? Chuvas importantes também sendo alertadas pelo IMET lá no Amazonas. Vamos lá então aqui, notícia da Revista Fórum, aliás, um abraço para o pessoal da Revista Fórum. PGR pede prisão e cassação do mandato de Gustavo Gair por racismo e injúria. Eu avisei que esse cara não ia terminar o mandato. Avisei. Avisei. Fiz até uma piada com ele na rede social. Falando que se ele continuasse nesse caminho aí, ele não ia ver o final desse túnel aí de mandato. Falei isso para ele e para o Nicolas, né? Não em forma de alerta, porque essas pessoas não têm, de fato, capacidade para se abrirem para nada que não seja o que está dentro da cacholinha deles. Mas eu falei. Falei. Acho que não vai demorar não, viu? Vai ser a cassação mais rápida do Oeste. A Procuradoria-Geral da República denunciou o deputado Gustavo Gair. Denunciou ao Supremo Tribunal Federal, né? Nesta segunda-feira. Gair foi denunciado pelos crimes de injúria contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e por racismo contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, e contra a população africana. Na manifestação, a vice-procuradora-geral da República, Ana Borges Coelho Santos, solicita que o parlamentar seja condenado com penas que podem chegar até mesmo à prisão e que, caso confirmada a cassação, que seja declarada perda de mandato de Gustavo Gair. A denúncia da PGR é uma resposta à notícia crime protocolada recentemente contra Gustavo Gair pelas deputadas Luciene Cavalcante, Érica Hilton, Talíria Petrone e Célia Cachabrá. Todas do sol. O motivo são declarações feitas pelo parlamentar em participações em podcast. Um podcast chamado Três Irmãos, em junho. Entre elas, a de que na África quase todos os países lá são ditadores e que lá a democracia não prospera. Por quê? Para você ter democracia, você tem que ter um mínimo de capacidade cognitiva para entender entre o bom e o ruim, entre o certo e o errado. Nós não estamos em 1930. Nós estamos em 2023 e o cara vai ao ar num podcast, porque assim, entendo que essa gente pense isso. Entendo mesmo. Entendo, né? A gente não pode proibir ninguém de pensar, claro. Aliás, nós não podemos proibir ninguém de falar, mesmo. Veja só, né? As pessoas que dizem que não há liberdade de expressão no Brasil. É claro que há. O Gustavo Gair falou exatamente aquilo que ele quis falar no podcast. Alguém apareceu lá no podcast para tirar o podcast do ar? Alguém cortou ele? Alguém cortou o microfone deles? Tinha alguém lá do Estado, como tinha durante a ditadura militar aqui no Brasil, para dizer isso aqui pode, isso aqui não pode, esse entrevistado sim, esse entrevistado não, essa palavra não pode usar, esse título não, pá, pá, pá. A galera mais nova não vai saber, mas assim, é só estudar um pouquinho de história também, né, gente? Durante a ditadura militar no Brasil, tinha agentes da censura que ficavam, que tinham mesa e cadeira dentro da redação dos jornais, dentro. A edição dos jornais passava por eles, como se eles fossem os manda-chuvas de tudo, e eram de fato. Ah, essa manchete aqui não, esse assunto aqui não, esse ministro aqui não pode falar assim dele, essa matéria não, essa palavra não. Alguém proibiu o Gustavo Gaia de falar essa estutice que ele falou? Não, falou. Tá aí, liberdade de expressão plenamente garantida para o deputado. Agora, é claro, quando você fala que não pode, você vai ter que seguir algumas normas sociais, né? Posso chegar na frente da casa de alguém e ameaçar a pessoa de morte? Não, não posso. Por quê? Porque é crime de ameaça. Ah, mas cadê a minha liberdade de expressão? Você pode, você tem, você vai lá e fala o que você quiser. Tá livre pra falar. Ninguém vai chegar lá e botar a mão na sua boca. Vai lá e fala. Se a pessoa denunciar você por ameaça, denunciado você será. Né? Parece tão simples, né? Agora que passou o bolsonarismo, a gente consegue até ser mais simples na explicação, né, gente? Entre outros impropérios, Gaia chamou o presidente Lula de bandido e fez ataques ao Supremo Tribunal Federal. Pode chamar o Lula de bandido? Não. Por quê? Porque o Lula não tem condenação criminal transitada e julgada. Ponto. Simples. Simples. Tá na hora da gente restabelecer algumas regras de convivência social, né? Aliás, o episódio do Dama do Tráfico ensinou muita coisa pra muita gente, né? Tem gente que não quer aprender. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu também várias vezes ao longo da minha vida tem momentos que eu não quis aprender. Consciente ou inconscientemente. Paguei o preço depois, né? E deixei de ser burro, inclusive, né? Espero. Será? Será que deixei de ser burro? Tomara, né? Deixei de ser burro, né? Porque muitas vezes a gente é burro. Às vezes a gente é voluntariamente burro. Você tá vendo o negócio, as pessoas tão falando pra você, tá todo mundo alertando e você vai lá. Então vai. Tudo bem. Tudo beleza. Tudo certo. Né? A gente tem a chance todos os dias, quando a gente acorda, de deixar de ser burro, né? Qual é a chance que Deus nos dá toda manhã, gente? É a chance única de deixar de ser um jumento, né? Eu pratico isso na minha vida. Tem dia que eu me sinto burro, que eu, pô, não ouvi alguém, um amigo me alertou de uma coisa, da outra, tal, não sei o que. E também você não tem que ficar ouvindo os outros o tempo todo também, porque a vida é sua, você faz o que você quiser, né? Então, assim, tem um equilíbrio nas coisas. Porque tem vários amigos aí, entre aspas, que vêm dar recadinho, no fim das contas você vai ver, amigo, 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 não é. Né? Tá com os outros interesses, tá caminhando por caminhos misteriosos, né? Mas a gente vai ficando velho, a gente vai ficando menos burro. Então a gente percebe isso rápido também, né? Agora, Gustavo Gaia, aparentemente, não tá aproveitando as chances que Deus lhe dá, né? Chamou o presidente Lula de bandido, e não por ser o Lula, poderia ser qualquer pessoa, você não pode chamar uma pessoa de bandido. Não pode, ponto. Não pode. Você pode chegar na padaria da esquina e falar pro padeiro que ele é um bandido. Se ele processar você por isso, ele possivelmente, com muita chance, ele vai ganhar o processo. Aliás, como eu ganhei um processo contra o Gustavo Gaia. Né? Por disseminação de notícias falsas contra mim. Teve que fazer um vídeo de retratação, aliás, bem legal. Podia ter mostrado hoje aqui, esqueci. Após as declarações terem sido levadas a PGR e parlamentares da base governista, o deputado publicou nas redes sociais uma mensagem contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Mais um para provar que QI baixo é fundamental para apoiar ditaduras. Infelizmente, temos um ministro analfabeto funcional ou completamente desonesto. Isso foi o que um deputado falou do ministro dos Direitos Humanos para lembrar um homem negro. Para lembrar um homem negro. É duro, né, gente? É dose. Eu, no fim das contas... Bom, a denúncia fala em prática, em indução, incitação, discriminação, preconceito de raça, cor e procedência nacional contra o povo africano. Ela faz aí aqui as... Tem todo o despacho aqui, né, mostrando quantas visualizações teve, aquela coisa toda. E aí a PGR requer instauração do devido processo penal com deflagração da instrução criminal com oitiva das pessoas abaixo. Então as pessoas serão ouvidas agora, né, o Gustavo Gair principalmente, né, com a condenação dos denunciados nas sanções combinadas ao crime imputado, casos sejam condenados, né, que seja decretada a perda do mandato eletivo do deputado federal do estado de Goiás, Gustavo Gair Machado de Araújo, caso aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a quatro anos. Então tem uma condicionante aqui, né? Ele só perde o mandato, vamos ver de novo aqui, mas eu acho que é isso, tá? Vamos lá. Ele só perde o mandato caso a pena aplicada no fim do processo, se ele for condenado, seja a pena de privação de liberdade por tempo superior a quatro anos, tá? Então há esse condicionante aqui. Vamos ver como é que vai essa coisa aqui, né? Vamos lá. Foi avisado, todo mundo acorda todos os dias, abre o olhinho e tem a chance de deixar de ser burro, né, Gustavo Gair? Como eu faço, não estou falando do senhor. Imagina, jamais, jamais, né? Estou falando que eu aproveito as chances que a vida me dá para acordar todas as manhãs e ser um pouquinho menos burro do que ontem, do que fui ontem, né? Eu, se fosse o senhor, aproveitaria as suas também, né? Para tentar chegar até o final do mandato, se possível. Não o que eu deseje, né? Justiça do Rio de Janeiro nega pagamento de indenização ao produtor cultural e sua mãe por prisão ilegal. Vamos correr a foto e vamos ver a cor da pessoa? Ah, que surpresa, né? Que surpresa. Alguém surpreso? Não posso imaginar, né? A Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de indenização do produtor cultural Ângelo Gustavo Pereira Nobre e de sua mãe, Elci Leopoldina Pereira de Souza, por ele ter sido preso ilegalmente em 2020. Na ocasião, Ângelo foi preso acusado de participar de um roubo de um carro. A decisão é da juíza Maria Paula Gouveia Gagliardo da 4ª Vara de Fazenda Pública. O advogado, João Tancredo, vai recorrer. Em sua decisão, a magistrada considerou que é preciso comprovar a má conduta na condução do processo criminal e que, na época da prisão, ainda se levava em conta prisões e condenações com base em retrato falado, diferentemente da orientação atual do Judiciário do Rio de Janeiro. Ocorre que é preciso verificar se houve qualquer má conduta na condução do processo criminal, já que constitui legítima atuação do Estado de Direito, cujo contrato social depositou nas mãos do Estado a tarefa de inibir e reprimir crimes, atividade que envolve natural risco. É, portanto, necessária a verificação da inexistência de causas excludentes, especialmente da ilegalidade da prisão. De acordo com a magistrada, apenas em 2020, passou a ser questionada a condenação com base exclusivamente no reconhecimento da vítima, de tal modo que não se pode concluir pela ilegalidade do julgamento anterior à mudança do entendimento jurisprudencial. Ou seja, segundo Maria Paula Gouveia Galhardo, a juíza, o Ângelo, que se ferre porque ele foi confundido com um criminoso a partir de um retrato falado, foi preso injustamente e não tem direito a nenhuma indenização. Vocês acham normal isso? Não, na moral, cara, na moral, olha pro moleque aqui. Olha pro moleque. Menino bom, entendeu? Menino bom tá aqui. Sabe, vocês acham... Se fosse com vocês, vocês iam levar de boa isso? Sério mesmo. Né? A gente fica muito aqui de sommelier de revolta dos outros, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode postar nada que pareça violência, não pode não ser o que. Tudo bem, eu sou um pacifista também. Eu sou. um pacifista. Não gosto de violência em nenhum contexto. Ponto pacífico. Agora, se fosse com vocês, vocês iam ficar de boa com isso. Sério mesmo, gente. Imagina você ser preso. 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 A sua imagem, gente, não volta mais como era antes. A vida inteira vai ter gente achando que você é bandido. A gente sabe como as coisas funcionam no Brasil. A gente sabe. A gente não tem não tem aí gente chamando o Lula e outras pessoas de bandido, bandido, bandido. Não tem. Vocês acham que isso aí não vai ser levado para a vida de uma pessoa como essa, gente? Isso aí é um negócio inescapável. Muitas vezes a pessoa tem que mudar de bairro, mudar de cidade, porque ali na vizinhança todo mundo sabe que o cara foi preso. e depois não sabe da missa a metade. E a notícia depois que foi solto, que era engano, que não sei o que, ela corre muito menos do que a notícia da prisão. Pensa aí no bairro de vocês. Tive um vizinho, você conhece, que foi preso. Todo mundo vai comentar. Apareceu a polícia na porta da casa do cara, o cara saiu a gemada, socaram o cara num camburão e levaram embora. É a notícia da semana na vizinhança. Agora, quando a pessoa voltar pra casa e chegar à conclusão de que foi preso injustamente, vai ser a grande notícia da semana? Olha, metade ou menos das pessoas vão se preocupar em falar sobre essa notícia. E pra muitas pessoas, a vida toda agora, esse cara vai ficar marcado como um cara que foi preso por roubar um carro. E não foi ele. E a juíza acha que tudo bem. Não, tudo bem. Não era o procedimento. Não era o procedimento. Doutora, não era o procedimento várias coisas no Brasil. Uma norma ou uma lei podem ser flagrantemente ilegais, inclusive. Então, não era o procedimento, por exemplo, você contestar trabalho escravo no Brasil. Também não era o procedimento. No entanto, há uma série de danos e uma série de ações para reparar esse passado quando a escravidão era legalizada. Ué, não se analisa casos antes da data X porque até aquela data nós tínhamos essa lei aqui. Que é essa lei absurda. E daí? Não pode agora? Olha, tomara que o advogado Ângelo recorra de fato e consiga levar isso para tribunais superiores porque acho que é uma boa tese para debater inclusive no STF eventualmente, viu? pessoas que foram presas no Brasil nas últimas décadas com base em retrato falado. Né? Cidadão lá desenhando com um lapizinho numa folha. A imensa maioria que são presos por engano são negros, né? Porque no imaginário popular e inclusive ali na delegacia e tal não sei o que preto é tudo igual. Então tem um negão aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Nada a ver uma pessoa com a outra mas aí é a mesma coisa, né? Aquela desumanização básica nossa de cada dia, né? Ué, essas pessoas não têm direito a reclamar do Estado que uma norma que foi criada pelo Estado era uma norma absurda? Então vejam a loucura da coisa, né? A conclusão dessa juíza. Eu posso pensar aqui o seguinte o Estado criou uma norma que é o seguinte nós podemos prender sim pessoas com base em retrato falado. Aí depois mudou o entendimento em 2020 não, não podemos mais não podemos mais porque a sociedade está começando a protestar está dando muito problema antes podia, né? Usava retrato falado prendia um monte de gente vai, vai, vai usava o mesmo retrato falado para prender umas 10 pessoas né? Vai, vai entrando bota pra dentro tira de circulação sabemos quem, né? Aí depois não podia mais ora a sociedade não tem direito a questionar essa norma essa norma nasceu num pé de laranjeira por acaso alguém acordou um dia choveu assim caiu da nuvem esse negócio foi um presente divino? Algum profeta subiu uma montanha e trouxe e falou Deus nos mandou esta norma divina foi assim por acaso? não, né? foi uma criação foi uma criação humana do Estado brasileiro e quem foi preso injustamente por essa decisão não pode questionar isso? não tem direito a indenização na justiça? porque evidentemente que é uma discussão em aberto evidentemente vocês imaginam se amanhã o Estado brasileiro decide criar uma lei absurda e começa a prender um monte de gente daqui a cinco anos essa lei cai e aí? não temos o direito de de debater essa lei e eventualmente indenizar as pessoas que foram presas por conta da lei mal feita ou propositalmente bem feita nunca sabemos, né? às vezes sabemos às vezes não então, ó torcendo para que o advogado consiga levar isso para instâncias superiores porque eu acho que dá um excelente debate, hein? excelente debate vamos lá para o DCM mais de dois mil militares da Ativa são sócios administradores de empresas privadas um levantamento realizado pela Fiquem Sabendo que é uma uma newsletter, né? se vocês não sabem assinem, né? perdão Fiquem Sabendo joguem no Google aí que trabalha com esses levantamentos de dados muitas vezes baseados em lei de acesso à informação uma newsletter bem interessante apontou que 12.121 militares da Ativa são sócios diretores ou administradores de mais de 16 mil empresas privadas dentre esses militares 2.128 são sócios administradores de empresas privadas em atividade no Brasil segundo o artigo 29 da lei 6.880 de 1980 ao militar da Ativa é vedado portanto proibido comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade ou dela ser sócio ou participar exceto como acionista ou cotista não pode portanto ser administrador nem sócio administrador em entrevista Fiquem Sabendo o jurista Carlos Aris Sundfeld professor da FGV Direito de São Paulo e presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público explicou que o artigo 29 do Estatuto dos Militares admite que o militar da Ativa participe como acionista da Sociedade Anônima ou como cotista mas ele está proibido de participar da administração ou da gerência da sociedade portanto o militar não pode ser sócio administrador apenas sócio resumindo o que acontece nesse caso e não é incomum os militares tem o seu soldo vou tirar o casaco aqui que está muito quente tem o seu soldo para além disso são sócios ou sócios administradores de empresas o que é proibido frequentemente são sócios das esposas dos esposos de familiares é isso que acontece com alguma frequência e com alguma frequência também essas empresas negociam com o poder público e também com as forças armadas acontece acontece sim o cara lá é tenente coronel general é sei lá o que está lá no exército tem uma empresa essa empresa vende clipes de papel a empresa vai lá e participa de licitação para vender clipes de papel para o exército acontece né então importante levantamento lá do pessoal da fiquem sabendo vamos lá então o senado volta nessa terça-feira projetos de pacote do Haddad para garantir a meta fiscal em 2024 os projetos em pauta já foram aprovados pela Câmara dos Deputados um deles trata da regulamentação do mercado de apostas esportivas online enquanto o outro estabelece regras para a tributação de offshore que são as empresas de brasileiros que tem dinheiro no exterior e fundos de investimento exclusivos para pessoas de alta renda o Edu Moreira já esmiuçou essa questão da tributação dos fundos exclusivos o que foi alardeado pelo governo como uma grande vitória vamos taxar os super ricos etc e tal é uma grande balela o Eduardo Moreira já fez um vídeo explicando o vídeo está nos canais do ECL ele mostra por A mais B porque na verdade essas pessoas tiveram um desconto um desconto de imposto tá então quem quiser assiste lá o vídeo porque está bem explicado isso aqui não é taxação de super ricos quem está falando isso para você está falando bobagem não é mesmo não é mesmo não é mesmo aliás pelo contrário né e essa regulamentação das apostas esportivas online é outra coisa que está cheia de interesse envolvido cheia de gente esquisita no meio isso aí é um mercado bilionário no Brasil bilionário bilionário gente eu conheço gente que até três anos atrás era um pé rapado pé rapado tá e problema nenhum ser pé rapado aliás é um problema ser pé rapado ninguém deveria ser tá mas eu vou dar um exemplo aqui de pessoa que eu conheço é um pé rapado em três anos ficou assim multimilionário com esses sites de aposta de dinheiro que vem não sei de onde que não sabe quem que botou dinheiro para montar o negócio com representação fiscal em Malta nas Ilhas Virgens não sei aonde não se sabe que tipo de dinheiro passa por dentro desse troço tá bom e o lobby e a pressão para aprovar isso aí da maneira como está sendo discutido na Câmara é muito forte e não vai ser bom para o Brasil obviamente que não vai ser tá bom vão acompanhar né ver como é que vai a coisa ex-noiva de Zé Trovão cita agressão justiça concede medida protetiva a justiça do Distrito Federal concedeu uma série de medidas protetivas a ex-noiva do deputado Zé Trovão do PL de Santa Catarina depois que ela acusou o parlamentar de agressão violência psicológica e ameaça a decisão foi dada por Carlos Fernando Fequilo Santos juiz da terceira vara de violência doméstica e familiar de Brasília e teve como base o depoimento de Ana Rosa Schister ex-noiva do deputado bolsonarista procurada assessoria do deputado disse que não enviou perdão não enviou posicionamento Zé Trovão esse cara para quem não lembra que está condenado aliás ainda imagino está exercendo o seu mandato contra o nozeleiro eletrônico então parabéns Santa Catarina eu tenho uma dúvida por que que vocês vamos lá Santa Catarina Santa Catarina mas Leandro não são todos os catarinenses eu sei que não eu sou catarinense e não sou então eu não preciso falar isso toda vez que eu falo mal de alguém que eu quero falar mal dos caras que votaram no Zé Trovão poxa tá bom não é de você você não votou não precisa se preocupar não estou falando com você vocês gostam muito do Zé Trovão a ponto de a ponto de apoiá-lo e votar nele a minha dúvida por que que vocês não ficam com ele em Santa Catarina pra que mandar pra Brasília você não gosta do cara vocês não amam o Zé Trovão então fica com ele em Santa Catarina pra que que vocês tem que mandar uma pessoa dessa pra Brasília ninguém pediu ninguém pediu não tava precisando né não tava aí a pessoa vai lá manda a pessoa pra que manda a pessoa embora né é o clássico não gostou leva pra casa né para proteger a noiva o juiz determinou o afastamento do lar de Zé Trovão cujo nome real é Marcos Antônio Pereira Gomes permitindo que ele leve consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal devendo informar ao juízo natural da causa no prazo de 48 horas seu novo endereço também foi estipulado que o deputado mantém uma distância mínima de 300 metros da ex-noiva o parlamentar segundo decisão está proibido de estabelecer contato com ex-companheira por ligação telefônica whatsapp e-mail facebook instagram e qualquer outro meio por fim o magistrado ordenou a recondução da ex-noiva à residência onde eles moravam ela havia sido retirada de casa por Zé Trovão segundo o depoimento prestado então nada de novo sobre o sol né gente esse cara aqui inclusive já apareceu fotos na internet aí de outras coisas né os outros negocinhos aí do cara né e tal com essa cara de brabão aí né a ex-noiva né lamentavelmente né se aproximou de um cara como esse tomara que ela tenha paz agora né pelo menos com essa medida judicial vamos lá PP de Arthur Lira se divide e ameaça projetos do governo mesmo agora com a Caixa e Esportes nós avisamos que aconteceria isso eu odeio falar isso mas foi avisado foi avisado a garganta de Arthur Lira e das pessoas que estão em volta dele chamadas comumente de centrão ela não tem fim eles abrem um pouquinho o governo bota comida dentro achando que tá bom aí eles abrem mais um pouquinho aí coloca mais eles abrem mais um pouquinho e aí coloca mais e isso não tem fim eu avisei avisei aqui nesse programa que o governo entregaria a Caixa e o Ministério dos Esportes na mão do Arthur Lira e isso garantiria o que três semanas de paz né agora que eles já digeriram e já eliminaram o que comeram querem mais foi avisado reportagem da Júlia Shaib e da Victoria Azevedo lá na Folha de São Paulo mesmo com assento na Esplanada dos Ministérios a bancada do PP na Câmara tem demonstrado insatisfação com o governo federal e ameaça impor revezes ao Palácio do Planalto no Congresso em setembro Lula nomeou o deputado André Fufuca para comandar o Ministério dos Esportes tirando a Ana Moser e neste mês consolidou a troca da presidência da Caixa Econômica Federal para contemplar o presidente da Câmara Arthur Lira onze vice-presidências um controle de uma das maiores máquinas de capilaridade política do Brasil que é a Caixa ambas as mudanças fizeram parte de uma reestruturação do governo feita justamente para contemplar o centrão na tentativa de azeitar a relação do governo com a Câmara para integrantes do PP porém a nomeação de Fufuca não surtiu efeito para melhorar a relação da bancada com o Palácio do Planalto eles reforçam que a legenda segue independente entenderam gente entenderam os caras vão lá e falam mais aí você dá mais aí os caras falam mais você dá mais mais você dá mais quando você achou que é suficiente os caras olham para você e falam o seguinte não nós somos independentes entenderam a jogada nós somos independentes independentes para quê? para botar o próximo pedido em cima da mesa né? ai ai não é mole gente não é mole não está funcionando não está funcionando vai funcionar por espasmos esse negócio vai funcionar por espasmos quando tiver interesse também aí do grupo do centrão e aprovar projetos que por acaso também são de interesse do governo vai funcionar e quando a coisa for cara quando ela custar caro essa gente vai cobrar vai cobrar o que poderia ser feito eu não sei o que poderia ser feito né? o que eu sei é o que foi feito por exemplo no governo do Bolsonaro o que foi feito no governo do Bolsonaro? o Bolsonaro foi eleito com um projeto de governo né? não aquele projeto do Bolsonaro que vocês lembram né? aquele projeto o plano de governo dele era uma piada né? tudo bem mas o Bolsonaro foi eleito com um projeto de governo uma ideia uma ideia de governo né? extremista de direita né? ultranacionalista com vários tons e pinceladas de fascismo que a gente foi descobrindo depois que não era só na retórica teve vários episódios ligando bolsonaristas a nazistas durante o governo Bolsonaro episódios evidentes evidentes delegação com nazistas ou com o nazismo no geral o que o Bolsonaro fez quando o Bolsonaro assumiu a presidência da república? ele pegou as pessoas mais radicais conforme a sua ideologia e colocou no governo nós tivemos o Vélez de ministro gente o Weintraub o Olavo de Carvalho chegou a ser sondado segundo notícias na época não quis não quis mas se quisesse seria o Brasil poderia ter tido Olavo de Carvalho como ministro da educação ele não conseguiu mas botou um pupilo lá botou o Weintraub que era um olavista ou seja era praticamente um laranja do Olavo entre aspas viu o Weintraub não há nada criminoso nisso estou fazendo uma figura de linguagem vocês se entendem? Bolsonaro botou um monte de militares no ministério botou o Pazuello na saúde eu concordo com isso é claro que não eu estou dando um exemplo que é o seguinte o Bolsonaro saiu vitorioso da eleição e colocou em prática na prática na prática mesmo o que o eleitor do Bolsonaro esperava dele na minha opinião ruim para o Brasil mas isso é a minha opinião estou falando do que aconteceu em fevereiro no meio do carnaval no segundo mês do governo Bolsonaro o Bolsonaro baixou quatro decretos de armas mas para liberar a compra de arma pela população então assim enquanto a gente fica muito negociar com o congresso tem que ver o STF e ver as forças e o Lira e o PP e a Caixa Econômica e os esportes e vamos lá e lá o Bolsonaro assumiu e sentou o pau então assim o que eu quero dizer com isso que dá para fazer não dá para fazer o Bolsonaro não fez então dá para fazer não dá ou estou errado não dá para você assumir o governo e colocar um monte de ministro que na visão humanista sejam entre aspas extremistas que levem ao extremo as ideias humanistas o combate à fome o problema penitenciário do Brasil série de coisas a emergência climática temos alguns temos a Marina Silva graças a Deus que nesse ponto é um oásis temos Silvio Almeida o Flávio Dino mas assim Juscelino Filho está fazendo o que ainda no governo aliás por onde anda Juscelino Filho eu torço assim sempre que eu lembro Juscelino Filho eu torço para que ele seja inoperante porque pelo menos ele não está fazendo mal para ninguém mas assim cadê o ministro da comunicação do Brasil onde é que foi parar não se tem notícia então assim dá para fazer diferente dá ah é difícil não pode bom gente difícil é um monte de coisa difícil é um monte de coisa difícil é viver em Gaza isso é difícil difícil é fazer que nem o Hassan Rabi que é tentar que é o o palestino brasileiro que deu entrevista para a Elisa Villela que é tentar conseguir sair de Gaza isso é o difícil tem várias outras coisas que são menos difíceis do que essa então assim tem alternativa tem alternativa tem ah não dá é complicado é difícil vai comprar briga vão travar as pautas não sei o que bom e se isso acontecer há alternativas para isso também também você conseguir juntar os milhões de brasileiros que votaram nesse projeto para para pressionar a chantagem a eventual chantagem da Câmara que não quer votar um negócio porque o governo não deu a caixa econômica você expor isso se comunicar com as pessoas deixar isso claro falar aqui ó tá vendo o negócio aqui de perdoar a dívida da minha casa e minha vida é pois é não tá saindo por quê porque o Lira não pauta por que o Lira não pauta porque ele quer a caixa econômica para fazer política e o governo não quer dar porque acha que não tem nada a ver não foi o Lira que ganhou a eleição do executivo foi o Lira que ganhou a eleição alguém votou para presidente para o Lira não né não me consta que estava o nome do Lira na urna para a presidência da república então não não a gente não vai dar a caixa você foi eleito deputado você é presidente da Câmara vire-se aí com as suas emendas faça o seu papel vai bloquear tá bom gente olha só tá bloqueando por isso aqui tá você que tem dívida do ProUni aí que a gente tá tentando passar um projeto para melhorar a sua vida não tá passando porque o Lira aí ó não tá deixando passar por que não tá deixando ah porque ele quer o Ministério da Saúde dane-se não vai ganhar pronto não foi eleito pra isso o Ministério da Saúde é um órgão do executivo quem nomeia o ministro é o presidente da república e o Brasil votou no Lula para o presidente da república não no Lira né as palavrinhas são mais ou menos parecidas mas não trata-se da mesma pessoa aliás nem de perto inclusive então assim gente ah dá pra fazer isso de jeito nenhum dá tá bom dá se o Bolsonaro fez dá pra fazer se o Bolsonaro fez dá pra fazer agora há uma opção em não fazer porque não se quer comprar a briga o desgaste o isso aquilo tudo bem então vamos deixar claro aqui que tem opção tem opção ela dá mais trabalho ela é mais arriscada ah mas se a gente fizer isso pode ter o impeachment gente pode ter o impeachment amanhã tá bom essa chantagem que tá aqui na reportagem do Centrão não vai parar até que o último anel seja arrancado dos dedos do governo e quando isso acontecer num primeiro escorregão se a economia for um mal se tiver uma nova aspas é operação anticorrupção estilo lava jato o governo vai ficar no alvo pra cair alguém alguém tem alguma dúvida disso vocês viram o que o jornal estado de são paulo fez nos últimos dias isso é um projeto projeto a gente não tá lidando com amadores eles estão organizados ontem eu publiquei um vídeo aliás não dá pra publicar aqui por causa da direita autoral mostrando que aquele candidato a presidência do Brasil do partido novo lembram o Luiz Dávila aquele cara que falou testreza no debate que testreza lembram desse cara ontem eu publiquei um vídeo na minha rede social quem quiser vai lá ver tá no instagram tá no twitter ele ele em um podcast dizendo literalmente o seguinte que eles estão juntando um grupo de empresários bilionários pra comprar o estadão comprar o jornal o estado de são paulo e o sonho dele seria fazer um grande pool um grande grupo de comunicação no Brasil a estilo do grupo do Rupert Murdoch que é o magnata da imprensa mundial né seus jornais já foram acusados de espionagem ilegal fraude então o modelo do Dávila é excelente inclusive né isso aí quem tá falando é ele não sou eu e ele gostaria de juntar Estadão Revista Oeste que é a Jovem Pan do Mundo Invertido né Jovem Pan e Brasil Paralelo o gente a gente não tá lidando com amadores o objetivo desse Megazord né Megazord da loucura da extrema direita seria combater este governo sórdido que é como ele Dávila chamou o PT então assim de novo tem gente muito poderosa com muito dinheiro eu não sei se esse negócio vai sair ou não o cara falou num podcast e é um rumor que já anda aí vários tempos que o Estadão tá quebrado também né então tá topando em qualquer parada nós vimos o que o Estadão fez na última semana vimos o Estadão segue dobrando a aposta lá no site dele esse negócio da dama do tráfico olha daqui a seis meses a gente vai olhar o Estadão vai ter na capa alguma matéria como diz um amigo meu né regra número um do jornalismo se você precisa explicar muito a sua matéria é que a sua matéria é uma porcaria tá isso é a regra número um coisa simples a gente entende na hora né se precisar explicar muito é porque o negócio não presta tá já fizeram 820 matérias pra explicar a matéria então assim porque né porque a consistência é a consistência de um pudim daquela matéria isso não vai parar aqui não gente tá então assim ai não dá porque o Lira porque então tá bom então não dá porque o Lira porque não sei o que então mas pelo menos aqui tá registrado terça-feira 21 de novembro tá falado tá dito aqui né muito bem ó pessoal o programa tá chegando ao fim muito obrigado a quem nos acompanha na TV aqui de Mure na TVT e na Rádio Brasil Atual nós voltaremos amanhã às 7 horas da manhã ao vivo horário de Brasília até mais e pro pessoal e pro pessoal que ficou até o finalzinho aqui muito obrigado também pela companhia de todo mundo está começando agora o ICL Notícias primeira edição com as principais notícias do Brasil e do mundo muito obrigado a quem nos acompanhou aqui galera de várias cidades do Brasil e do mundo é sensacional né Ilhéus Bahia Blumenau Passo Fundo Campinas Rio de Janeiro Itapetininga Volta Redonda Osasco Chicago Penha Santa Catarina Boston de novo aqui outra pessoa Arapirina Porto Alegre Itaubaté Fortaleza Colônia na Alemanha São Leopoldo Rio Grande do Sul Joaçaba Fortaleza Ibiúna Niterói Belém do Pará Salvador e Divertilândia existe uma cidade chamada Divertilândia Pedro Falcão mora em Divertilândia se o Pedro Falcão não tá me trolando né que esse aqui é um outro Pedro Falcão não é o nosso Pedro Falcão né existe uma cidade chamada Divertilândia se não existe temos que criar inclusive né atenção governo federal vamos criar uma cidade chamada Divertilândia onde será uma cidade o que? muito divertida claro muito bem gente muito obrigado nós estaremos de volta amanhã às 7 horas da manhã horário de Brasília este foi o Desperta e Série terça-feira 21 de novembro 7h59 da manhã tchau você já assistiu a série Quem Matou o Malcom X? uma das séries de maior sucesso da história do Netflix bem se não assistiu assiste tá aqui ó propaganda de graça pro Netflix mas eu tô aqui pra te contar outra coisa Abdul Hakman Mohammed o protagonista da série o maior especialista do mundo na história de Malcom X ele que fez uma investigação pra descobrir quem matou Malcom X o nome da série tão profunda e tão reveladora que reabriu o caso nos Estados Unidos gravou uma aula para o Instituto Conhecimento Liberta contando a história de Malcom X uma aula imperdível dia 23 de novembro uma quinta-feira às 8 horas da noite no horário de Brasília você não pode perder a aula histórica que o ICL traz até você Abdul Hakman Mohammed o maior especialista do mundo em Malcom X vai dar a aula Malcom X o homem e a mensagem pra você se inscrever na aula é muito simples é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente e rapidamente se inscrever na aula se inscreve agora não perde a aula porque é uma aula que não tem replay e chame todo mundo que você conhece pra participar ninguém pode perder esse evento histórico que o ICL tá trazendo pra vocês que o ICL Tchau, tchau.